Uma das músicas mais lindas que eu já escutei até hoje Escuta a letra dessa canção aqui Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteiro Se comportar como solteiro Dá moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra achar em dois Joga! E pensa na preguiça de soar Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro Não achar o isqueiro Beijo seus céus Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito Sem os defeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro Fora a saudade Fora a saudade E aí Você tem certeza Quer ficar seu tempo Ou quer pensar de novo Joga! 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 Pensa na preguiça de sair Joga! 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 Pensa na preguiça de soar Pega a fila no banheiro, querendo fumar o seu cigarro Não achava esquerda, vejo o seu estresse Pra isso vai ter que passar um papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro Fora a saudade chata que vai bater na sua porta Pra ter paz é precisar de um chiminu Você acha que eu tô preto, rodo agora Me larga pro cê meu dedo que eu perturbo o dor Fora a saudade chata que vai bater na sua porta Pra ter paz é precisar de um chiminu Você acha que eu tô preto, rodo agora Me larga pro cê meu dedo que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza que é ficar solteira? Ou quer pensar de novo? Obrigado, gente! Beijo no coração de vocês, muito obrigado, gente! A todos vocês que voltaram, ano que vem, vamos juntos! É nóis! O repertório mais gostoso do Brasil! Tiago Aquino! Joga! 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 Joga!